Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um estabilizador que já está velhinho, mas ainda assim é uma ótima opção para você que está querendo comprar o seu primeiro estabilizador para celulares ou GoPro até a Hiro 4, que seja simples e com um valor bem acessível. Se para você um estabilizador não precisa de tantas funções assim como os estabilizadores mais profissionais, que fazem até 360, esse aqui com certeza é o estabilizador perfeito para você. Com ele você tem os principais comandos de tilt, pan e rotação, que são a base de todos os estabilizadores. No pacote você encontra carregador, baterias, o suporte para GoPro e uma bolsa para levar o seu gimbal com segurança onde quer que você vá. Na parte de baixo você encontra uma entrada de parafuso 1 quarto para estar colocando seu gimbal num tripé se você precisar. Então se você quer economizar e fazer filmagens mais cinemáticas com o seu celular ou GoPro, esse aqui é o estabilizador para você. A nossa loja física permanece fechada, mas você pode comprar pelo site normalmente, que estamos com uma equipe de prontidão fazendo os envios. A nossa equipe está tomando todas as precauções sanitárias para operar e enviar todos os pedidos de forma eficiente e segura. E aí, curtiu esse estabilizador? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho